salve rapaziada beleza bom dia mais um videozinho aí com o direito cb300 bom hoje começa mais um track mais um curso de pilotagem vamos lá são exatamente 20 para 7 do dia 1º de setembro de 2024 estamos indo mais um track da escola frete 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 tem bastante aluno pela lista deu bastante nome de bastante participante do track lá na frente lá o diegão o diegão infelizmente sofreu um acidente um pouco grave há uns 20 dias atrás aí aí tem um colega dele dirigindo um polão para nós ele é vou passar ali no porto vou dar uma calibrada no pneu vou dar uma abastecida e embora que deus abençoe nosso dia que deus abençoe o dia de todos os alunos que deus abençoe mais um dia top deus abençoe mais um dia top de trabalho vamos lá bora que bora e é isso aí e como eu tô dando uma aceleradinha sim rapaziada não é à toa não eu tô testando o freio tá porque está o freio na lombada ali é normal a gente tem que fazer isso tá rapaziada e vamos lá já que nós volta diretamente da pista aí beleza lá é isso aí rapaziada como sempre ó cheguei cedinho já deixei minhas coisas aqui tudo arrumadinho aqui ó e tá aí a pista ó tá vamos lá começar o dia deus abençoe mais um dia de treino mais um dia de trek e da hora aí vamos lá bom rapaziada é isso aí ó começou a chegar tá chegando já e algum aqui tá o pessoal dos alunos tá chegando aqui bem vindo ao juninho chegando aí ó chegando juninho juninho é o que patrocinou o pneu chegou pra mim top 10 tô com um par de supercorsas novinho aí beleza é isso aí vamos continuando a pista vazia ainda tempo com nuvens mas vai a tendência é impecável o sol não tem previsão de chuva zero chuva então vamos lá vamos dar continuidade no dia aí é chegou bastante moto a pista já está liberada e o pessoal já está andando tá está andando solta já tem gente na pista o sol o céu impecável top 10 na hora rapaziada é isso aí vamos que vamos bom bom